Se uma canção me lembrar, troque o CD, não ouça mais Se um perfume me recordar, troque de marcas, não use mais Já que me trocou por outro alguém, é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade Louca de saudade, o coração vai me desejar, que te deixa louca de saudade Louca de saudade, eu quero ver então, se vai poder trocar O CD por apenas 3 reais, levando 2, paga 5, ao vivo é mais gostoso Eu levei e foi ganhar, eu levei e foi ganhar Daquelas que a gente se atrapalha, daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi ganhar Patrocinando o Hiper G Cláudio Vamos aí Hiper G Cláudio, patrocinando Uma vida de princesa, todo dia ela acordava Com frutas variadas, torradas pra ter Mas quem ainda quer receber Eu tenho dinheiro pra ela pagar o cartão de uma televisão 46 polegadas, LG de um cigão Quatro pouca eletrolux e você pergunta, meu irmão Que foi ganhar, eu levei e foi ganhar Ainda mais gostoso É Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente Eu levei Alô, pegou a tradução, jogando a tradução Daquela braça estourada Cláudio estourada Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi ganhar Você dá por apenas três reais, dá por dois, paga cinco, hein? Pergunte ao mundo do parque, é louco por ela Quem deve chorar Emíldo não Quem deve chorar Por ela A loucina é mais gostosa Eu mais gosto A minha vida e tudo que tenho juntado Como não tenho um cara apaixonado Que não esquece de você Nenhum segundo Eu duvido Alguém te amado Tanto que eu te amo A solidão É o teu nome que eu chamo Você virou minha cabeça É? Ela também Eu não sei o que eu sei